Olá Brasil, tudo bem? Eu sou Alexi, eu sou francês e hoje eu estou com um francês também que é o Paul. Então, hoje o Paul vai me ajudar a responder umas perguntas que vocês perguntaram no Facebook, no Youtube, no Instagram, enfim, vocês deixaram perguntas sobre a França ou os franceses. E vamos tentar responder a nossa opinião sobre suas perguntas, vamos lá. A pronúncia vai lá. Ele consegue falar Paul. Eu não sei se vocês conseguem, mas geralmente as pessoas falam Paul, Paulo, mas vale também. E Paul, ele tem um canal que se chama? Francês com Paul. Se você quer estudar francês, é com Paul aqui no canal dele. E Paul, faz quanto tempo que você está no Brasil? Faz dois anos e meio. Eu estou gostando bastante. Você está falando bem português já? Eu estou tentando falar bem, sim. Primeira pergunta, a Laís Vitória está perguntando. Alexi, como cidade da francesa... Deve ser da França, né? Você recomenda para alguém morar? Paris, Paris. Paris? Você é de Paris, né? Os parisenses são assim, olha. Eu não recomendo Paris, não. O que você vai falar? Nyon? Eu vou falar, não, Nyon, 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 também minha cidade, não. Eu ia recomendar Nantes, porque eu sei que Nantes é gostoso. Ela foi votada ano passado. Primeira. Melhor qualidade de vida para se viver na França. Verdade. E realmente Nantes é legal. Eu ia recomendar Bordeaux, que eu gosto bastante. Bordeaux é legal. Eu conheço pessoas que moram lá, que falam que é tranquilo. Tem muito vinho lá. Vinho é gostoso. Mulherada bonita. Eu sempre percebi em Bordeaux. Você percebeu? Você não é casado, não? Sim, sim. Mas não é porque a gente está no regime que a gente não pode ler o cardápio. Não é. Para quem é brasileiro, talvez goste um pouco mais de Calova, goste mais do Sul que do Norte, né? No Sul tem mais cidades que podem ser agradáveis para morar. Marseille, Nice. Mas é muito caro. É esse que é o problema. Mas se você for na outra parte, que é mais no Oeste, é mais em conta. Toulouse, Montpellier. Toulouse, Montpellier. Ah, Toulouse, deve ser legal. Toulouse, Montpellier também, viu? Montpellier também. Eu recomendo Montpellier também. Então vamos lá. Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier. Montpellier. Quatro. Isso é nossa opinião, né? Não é nossa opinião. Não é nossa opinião. De hoje, uma questão. Alves. Chinelato. Chinelato Murillo. Está perguntando... É verdade que na França o fio terra é uma prática comum entre os homens heteros e suas esposas. Sempre ouvi isso no fio. Fio terra seria o quê? Deve ser alguma baixaria, mas... Eu não sei. Eu não tenho certeza. Deixa... deixa... Vamos ligar para alguém para saber. Se lá deve ser um dedo no cu, uma coisa assim. Não? Quem que eu vou poder ligar? Ligando para o Rafa, de francês cultural. Alô? Alô, Rafa? Sim. Ué, tu é em directo, eu chego lá Brasil. Ah, ué? Ah, ué? É... Ça va? A gente tem uma dúvida, uma pergunta aqui. O que é o fio terra? É quando o dedo vai na região anal. Quem sabia? Olha, eu imaginei. Obrigado, Rafa, por essa ajuda aqui. De nada. É uma coisa cultural dos franceses. Eu nunca comprei mais. Vamos tentar responder aqui. O constrangimento está bem grande aqui. Eu vou te deixar responder. Obrigado, Rafa, pela ajuda. Tchau, Alex. Um abraço. Um abraço. Não sei se é comum. Bom, devia ter um homem que gosta, outros que não gostam. Eu não sei. Vou perguntar para 100 homens na França e 100 homens no Brasil se eles gostam de dedo duplo. Assim que eu souber a estetística, eu falo para você. Próxima pergunta. Carlos José Duba. O que os brasileiros fazem aqui e na França não poderiam fazer de jeito nenhum. Fazer isso. É verdade. Isso é maldicado na França. Mas também a gente faz coisas que vocês não podem fazer aqui. É soar o nariz na frente dos outros. Aprendeu na prática, né? Uma vez eu estava num churrasco na frente de uns 15 pessoas pelo menos. Todo mundo comendo bife, comendo arroz, feijão. Eu peguei um lenço, eu soei o nariz bem forte na frente e todo mundo parou de comer. Todo mundo parou de comer. Todo mundo olhou para mim assim. Que porco! Eu aprendi na lata. Ah, é uma coisa que eu vou dizer que um brasileiro não pode fazer na França. O que faz aqui é de chamar o garçom fazendo. É, é. Isso é uma falta de respeito grande. Mas é porque o garçom, principalmente o parisiense, eu acho. Ele gosta de mostrar que ele não é inferior a você. Não é porque ele te serve. Mas querem o respeito entre o cliente. Talvez por isso que eles são mais na defensiva. Mas é porque às vezes também passa da fronteira. Não é ser na defensiva. É ser também Cousin, às vezes. Tem muitos que são agressivos, que tratam mal. Sim, sim. Mas Cousin tem. Principalmente numa certa cidade que eu não vou fumar. Maringá? Não, não. Uma outra. Um outro país. Não, mas eu concordo. Eu sou de Paris, mas mesmo assim eu concordo que o pior garçom que você vai achar e o pessoal mais mal educado que você vai achar é em Paris. Não, não. Carla Stein, Stein. Quanto é o salário mínimo na França? Ele nem sei. 1.200 euros. É por aí. 1.200 euros. Quedaria hoje em dia? 500. 500 mil reais. Não, não. 500 mil não. 500 mil reais? 5 mil. Eu que eu achava que se morava bem em português. Em Paris não é um pouco mais alto que no resto da França? É difícil ganhar um salário mínimo em Paris, mas tem, tem. Eu ganhava um salário mínimo em Paris. Eu trabalhei numa região pobre de Paris, ajudando em granja. E você ganhava 1.200. Vamos arredondar, dá 5 mil reais. 5 mil. 5 mil reais é o salário mínimo na França. É. Não é tão fácil viver com 1.200 euros em Paris. Não. Mas acho que em New York, por exemplo, é tranquilo, né? Sim. Então, na minha cidade aqui no interior, que é uma cidade de 80 mil habitantes, 1.200, você tem um carro, você sai de férias. O aluguel é o quê? 400 reais? Que é um quarto do salário. Então, contamos um quarto do seu horário pra morar. É, o carro você vai pagar talvez 300 euros por mês com a gasolina. Próxima pergunta, então? Vamos lá. Francisco Araújo tá perguntando. Olá, é verdade que os desodorantes na Europa não funcionam, ou seja, não são eficientes. Mas é que não é que eles não funcionam, é que ninguém usou até agora pra falar, então... Você usou desodorante? Sim. Qual é a sua opinião? Mas você sempre usou desodorante? Mais uma cerveja, por favor. Não, desodorante eu vou falar bem a verdade. Quando eu morava na França, eu não usava. Eu sempre usava. Nunca? Poucas vezes. Não, eu não usava bastante, eu usava muito mais perfume, e aqui eu aprendi na lata também que tem que usar, né? Tem que usar. Eu comecei a usar desodorante, acho que eu tinha uns 16, 17. Antes nunca usei. Ah, mas no verão, acho que o resto do ano eu nem usava direito. A gente não... Mas é verdade, o francês não usa muito desodorante, eu acho que não é. Não como aqui, que aqui é uma obrigação. Aqui é uma obrigação. Aqui tá tão quente. Não, também, desde que eu cheguei aqui é sempre o verão, então... Mesmo no inverno, pode botar desodorante que já vale, porque tá quente mesmo. A pergunta, eu não sei se a gente tá usando, é se tá funcionando menos bem ou melhor. Eu vi um vídeo de uma brasileira falando disso. A gente passa perto das pessoas, em vários países da Europa, e você sentia um cheiro forte de axila, assim. E aí você fala assim, nossa, será que é o costume do país que realmente as pessoas não tem o costume de tomar banho com tanta frequência? Igual acontece na França. Sabe por quê? Porque existe uma verdade sobre os desodorantes aqui na Europa. Como o desodorante que a gente usa no Brasil, a gente pega o mesmo sabor de cotton, do Rexona. Então o que acontece? Não, não adianta. Você passa, isso aqui é a mesma coisa que também nada. Não posso soar muito porque minhas axilas vão feder e aqui na Europa o desodorante não ajuda. Mas eu não consegui explicar por que que o desodorante aqui não funciona. Acho que não é verdade. Eu tô achando que eles estão funcionando igual. Não funciona, funciona. É. Mas são as mesmas marcas. Não vejo muita diferença. Mas na França tem desodorante que dura 72 horas. É por isso que eu tomo banho de 70 em 70. E acho que eu pergunto pra quem encontra um desodorante que dura 3 dias. Próximo. Jamile Castillo. Tá perguntando. Alexi, é verdade que na França existe bastante preconceito com brasileiros? Responda aqui. Não, não é verdade. Sim, tem um que é muito forte. Já ouviram falar provavelmente que brasileiro na França é travesti. Sempre tem as piadas. Mas eu não vejo como se todo brasileiro é travesti. É mais uma piada que a gente fala que todo brasileiro é travesti. Você quer saber o porquê, Alexi? Aqui em Paris tem aquele Poet de Boulogne. Sim. Eu sei. O Poet de Boulogne. E aí de fato lá tem bastante travestis brasileiros que praticam prostituição. Então acabar tendo essa fama. Deve ser menos de 1% dos brasileiros que estão lá. Então assim, você não pode generalizar. Mas é verdade que tem um pouquinho desse clichê também, né? É o único preconceito. Todo o resto que você fala sobre brasileiro na França é só de bem. Não, é só de bem. O brasileiro é muito bem visto na França. Por que vocês são bem-vindos? Porque vocês têm uma alegria de ver que é reconhecido. É. Mundialmente na França. Sim, mundialmente. Tem muitos preconceitos. Não, não. Tiveram brasileiros famosos que são jogadores também, né? Tive o Ronaldinho Gaúcho que jogou em Paris. O Rai. O Rai. O Neymar agora que joga... onde já? No PG. Ah, no PG. Esses caras também, de certa forma, fazem a fama do Brasil na França. E tem uma apresentadora brasileira agora. Ah sim, sim. De moda, né? Como se chama? C'est magnifique, ma chérie. Ah, sim. Mas ninguém conhece ela. Aqui não. Aqui não. E o engraçado é que também, esses chefes franceses daqui, tipo Michel Jacquin, como se chama? Olivier Anquet. Também ninguém conhece eles na França. É isso que é engraçado. Mariana Rigoni Rodrigues. Eu já li a pergunta. Se incomoda quando pronuncia seus nomes... Seus nomes... É... O meu, ainda bem que o nome incomoda, porque ninguém até agora falou Paul. Falou o quê? Pau. Tipo Pau. Como se chama então? Pau. Pau. Alexis. É muito comum pessoas me chamarem de Alexis. Alô Brasil. Alô Brasil, o canal. E Alexis do... Alô Brasil. Alexis do... Olá Brasil. Não, mas por exemplo, eu me lembro que tinha uma... Diretora de uma escola de franceses onde eu trabalhava. Me chamava de Alexis. Eu corrigia ela porque ela falava francês. Eu falava pra ela, não é Alexis. Ah, desculpa Alexis. Porque ela não conseguia. Ela me falou Alexis, Alexis. Eu uma vez tinha uma reunião com outros professores. Ela me chamava Alexis, Alexis. Aí ela saiu da sala e as pessoas me falaram. Alexis, eu não podia falar pra ela que vocês chamam Alexis, não Alexis? Cara, gente, eu já falei pra ela 15 vezes. Ela não queria entender. Então deixa ela feliz, tudo bem. Aí quando é assim, não me incomoda não. Quem quiser me chamar de pau, me chama de pau. E além de eu ser alto, então pode ser pau grande. Aí já não sei, mas... Justamente, tem um... O posso ajudar que tá perguntando? Por que pinto de francês é pequeno? Não, eu nunca ouvi. Eu já ouvi falar que o francês teria um pinto mais... Um pouco maior que a expectativa. Eu não sei o que dizer. Você não pode ajudar, posso ajudar então? Essa semana eu vi uma lista de tamanho de pinto pelo mundo que eu divulguei no meu Facebook da Brasil. E tá mostrando que a gente tá bem em cima da lista lá, do tamanho. É, esse negócio de ser orgulhoso de ter um pinto grande que o brasileiro tem, o francês também tem. Então eu acho que isso é mundial, viu? É. Eu não apanho muito dessa piada não, graças a Deus. Comigo não dá, mas... Você corta, tá? Pode deixar que eu vou deixar. José Augusto Rodrigues da Luz tá perguntando... Demorou. Francês tem fama de gay. Nenhuma pergunta, o cara é uma afirmação. Francês tem fama de gay. O cara entra no canal pra falar isso. É, francês tem fama de gay, tá? Valeu. Mas tem, mas o pior é que tem, né? Aqui tem, sim, com certeza. Mas acho que é mundial, é pelo fato de... Mundial não, na Europa eu nunca ouvi muito isso. Não, na Europa não. Mas nos Estados Unidos, sim. Eu já ouvi. Cara, tem muito estereoto sobre a França que parece que tá saindo dos Estados Unidos, né? Eu gosto de não tomar banho e sair de lá, é. Porque o padrão brasileiro... Eu moro no interior do Paraná e o padrão é mais machista. É um padrão de homem que nunca cozinha, que é bom com os bichos, que dirige rápido. Você sabe como que é. Até a gente tá fora desse padrão. Então, lógico, as pessoas acham que a gente é gay, né? Talvez você tenha também essa... Na verdade, eu mudei um pouco... Eu virei um pouco mais macho nas coisas de fazer porque, antigamente, não ligava. Porque na França a gente não fala de... Ê, gay, gay, não. Eu não fazia piadas, eu fazia... Ê, não sei o quê. A pessoa fala... Que tem a ver com a minha sexualidade? Estou brincando. É uma coisa que você não brinca. Mas quem não é homofóbico aqui... Não dá pra falar isso. Vai falar... Mas que nem que ele tenha nada contra os gays. Na França, nunca ouvi uma mulher falando... Ah, que é gay. É, é. Isso é uma coisa que nunca ouvi na França. Não, é verdade. Eu achei uma mulherada aqui. Isso que eu achei estranho também. Eu também trabalho como modelo. Aí fica pior ainda. Aí fica muito pior. Todo mundo acha que sou gay, de fato. Mas eu não sou gay. As pessoas acham, né? As pessoas acham direito. Direito. Porque você faz só dois anos que tá aqui. Porque hoje em dia, as pessoas não acham que sou gay mais. Porque já entendi, né? Tem coisas bom. Porque eu não vou fazer isso. Ok? Isso eu não vou fazer. Então vai passar. Vai passar. Sua fama vai passar. E acabou as perguntas de vocês. Muito obrigado. Se vocês têm mais perguntas sobre a França e os franceses, pode deixar nos comentários. para vocês se inscrever no canal Olá Brasil e no canal francês com o Paul aqui. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Olá. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Eu acho que o Paul não faz muito esforço. Porque isso é a mochila dele. Entendeu? Você não tá ajudando. Não tem nada a ver, cara. É uma mochila, caramba.